Famílias também estão aproveitando a Copa Mundo do Futsal. Acompanhe. Um verdadeiro sucesso. Mais de 10 mil pessoas já passaram pela Arena Albertina Salmão durante a Copa Mundo do Futsal. Este é o maior evento esportivo que a cidade já realizou nos últimos anos. E atraiu famílias inteiras para o ginásio. Muitas delas indo pela primeira vez acompanhar um jogo de futsal. É o primeiro dia, está muito bom. Gosta muito de futebol. Trouxe ele hoje para torcer um pouco com o Rio Branco. É uma satisfação estar em um programa diferente com a família. Nós estávamos dando um passeio e resolvemos vir prestigiar o time da cidade. Até os companheiros que a gente conhece ali, ver a família no ginásio é muito legal. Sempre que possível a gente vem acompanhar os campeonatos. Mas é muito emocionante a gente ver o Rio Branco prestigiar a nossa cidade, o nosso time da cidade. Muito bom a gente estar aqui junto em família, né? Existe também aqueles que já acompanharam outras edições e jogos. A participação de atletas de outros países também chamaram a atenção. Principalmente das adolescentes que puderam prestigiar e tietar os participantes da Copa Mundo do Futsal. Vim todos os dias, estou gostando muito, achando muito legal. Ano passado eu vim também, muito legal. O que você está achando da competição esse ano? Você já imaginou quem vai ser campeão aí? Quem você já viu jogar? Ah, eu acho que o Magnus está bem, mas espero que o Rio Branco, né? Eu estou achando muito incrível essa Copa do Mundo e eu estou amando ver os jogadores de fora e jogando. Toronto, até tirei foto com eles ontem. Eles são os amores, são super simpáticos e eu amei falar com eles. O bom desempenho do Rio Branco na Copa Mundo Futsal atraiu muitos torcedores. E claro, famílias inteiras que vieram passar um dia diferente no ginásio. Além de acompanhar grandes jogos, eles puderam ter a satisfação de comemorar a cada gol que o Rio Branco fazia no campeonato. Sem dúvida, a gente está muito orgulhoso do time. O Rio Branco está jogando demais, demais. É uma emoção estar aqui. Sensacional, né? O Rio Branco é um para frente. Enquanto os pais se divertem e aproveitam juntos a cada lance, até mesmo soltam um grito de gol. As crianças aproveitam para ficar na mureta que divide a arquibancada da quadra, pedindo autógrafo dos jogadores. A Copa Mundo do Futsal Masculino Sub-21 já está deixando saudades. Mas em breve, outras competições do mesmo nível serão realizadas na cidade-mãe do Paraná. Então, o recado é que você não perca as próximas edições. Estou gostando muito. O Rio Branco está jogando com muita raça e até agora o tempo está bom. Espero que fique assim até o final. Vem acompanhar amanhã os jogos contra o Magnus Futsal. Amanhã a gente ganha desse Magnus. Já apareceu até uma comentarista ali, né? Bom...